Graça e paz amados, irmãos e amigos seguidores do meu canal. Qual lei foi abolida? A lei de Moisés, conhecida como lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, a lei dos holocaustos, ou a lei de Deus, conhecida como lei moral, a lei dos mandamentos, a lei do decálogo, conforme os nossos amigos adventistas. Qual lei foi abolida? Os nossos amigos adventistas, fazendo uso de Mateus 5, 17, não conhece que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, dizem que esse texto fala da lei moral, a lei do decálogo, e que existe uma distinção, a lei moral, que é a lei do decálogo, e a lei cerimonial, que é a lei dos holocaustos. A moral do decálogo, lei de Deus, a cerimonial dos holocaustos, lei de Moisés. E quando o texto de Colossenses diz que ele riscou a cédula que era contra nós, nas leis dos mandamentos e ordenanças, e as cravou na cruz, ou cravou-as na cruz, ele diz, eles dizem que isso fala da lei de Moisés, da lei cerimonial, da lei dos holocaustos. Mas a lei moral, essa lei de Mateus 5, 17, ele não veio destruir, não veio abolir, mas veio cumprir. Eu não vou tratar nesse vídeo sobre a questão de a lei ter sido abolida ou não, entenda? Eu quero tratar sobre essa suposta diferença entre lei moral e lei cerimonial, que foi abolida. No próximo vídeo eu vou mostrar que a lei foi abolida, com todos os detalhes, tá? Ok. Vou trazer o detalhe de Mateus 5, 17. Então vamos lá, vamos ver se existe, senhores, essa distinção entre lei moral e lei cerimonial, pelos nossos adventistas, na Bíblia Sagrada, se essa diferença que eles fazem existe na Bíblia. Mateus 5, 17, não conhece que ministria a lei e os profetas. Eles dizem que isso fala da lei moral, a lei dos mandamentos, a lei do decálogo, não foi abolida. No entanto, o verso 31 diz assim, também foi dito, qualquer que deixasse sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Ora, isso não está no decálogo, isso é a lei de Moisés. Perguntaram a Jesus, Mateus 19, por que mandou Moisés da carta de divórcio? Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Portanto, isso é a lei de Moisés. No entanto, está no escopo do contexto das leis que Jesus não veio abolir. Então, permanece a lei de Moisés também. Verso 33, eu trouxe, ouvi isso que foi dito aos antigos, não pejorarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ora, isso não está no decálogo. Juramentos, votos, votos em que alguns deles, holocaustos, eram, na maioria deles, os votos, a maioria deles, holocaustos, sacrifícios eram oferecidos. Jefté matou sua filha por um juramento de tolo, sacrificou-a ao Senhor. Isso não está no decálogo, mas está no conjunto de leis que Jesus disse que não veio abolir. Então, se Jesus não veio abolir os dez mandamentos, ele também não veio abolir o cerimonialismo. Pode fazer sacrifício. Verso 38, ouvi o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso não está no decálogo. Isso está no conjunto de leis de Moisés. Então, se ele não veio abolir, ele disse que não veio abolir, então permanece olho por olho, dente por dente. Verso 43, ouvi o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ora, eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Foi dito isso lá, isso não é decálogo. Então, aí alguém dirá, não, mas Jesus veio ampliar a lei, ele veio ampliar, ele veio tornar a coisa mais séria. Eu não estou tratando de Jesus ter ampliado a lei ou não, de ele ter abolido ou não. Eu estou tratando de que não há distinção entre uma lei e outra. Porque amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, pertence à lei de Moisés. Não pejorarás a lei de Moisés. Carta de divórcio, lei de Moisés. Tá? Então, não vamos por remendo de pano novo e pano velho. Não, Jesus veio, ele veio inclementar, ele veio aprimorar, ele veio aperfeiçoar. No entanto, estamos tratando do que ele não veio abolir. Ele não veio abolir. Carta de disquite, ele veio aprimorar. Então, ele veio abolir. Ele não veio abolir olho por olho, dente por dente, ele veio aprimorar e abolir. Ok? Ok. Então, entendam. Estou mostrando que não há distinção entre uma lei e outra. Isso pode ser visto em Lucas capítulo 2, versículo 28. Lucas capítulo 2, versículo 21 a seguir. Melhor falando. Lá em Lucas 2, 21, Jesus nasce e aos oito dias da purificação, ele vai ser apresentado ao tempo conforme a lei de Moisés e oferece um par de rolas ou dois pombinhos, conforme a lei do Senhor. Lucas 2, 21 a seguir ao 25. Lá vai dizer que a purificação é conforme a lei de Moisés e que o sacrifício das duas rolas, dos dois pombinhos ou do par de rolas, é conforme a lei do Senhor. Lei dos sacrifícios. Lei de Moisés, lei do Senhor. Não há distinção, não há diferença. Em 2ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, o texto diz que, Está mostrando que o ministério da morte veio em pedra, gravados com letras e em glória, e os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória. O que foi escrito em pedra, senhores? Foi a lei de Moisés? Foi a lei cerimonial? Foi o cerimonialismo? Vamos descobrir o que foi? Êxodo, capítulo 34, Êxodo 34, verso 1. É o contexto paralelo, veterotestamentário, de 2ª Coríntios 3, 7. Então disse o Senhor a Moisés, Lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Olha, eu escreverei Deus, escrevendo com o dedo dele nas tábuas de pedra. Olha o versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão quando descia do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel que ele era ordenado. Então, Moisés ia falar com Deus, tirava o véu. Quando Moisés ia falar com o povo, punha o véu. Por quê? Porque a glória do seu rosto brilhava por causa do mistério da morte com letras gravadas em pedras, que era transitório. O decálogo, gente. O decálogo que era transitório. O que é transitório? Que transita, que passa. Próprio de transeuntes, que passa. Quando você chega em 2 Coríntios 3, verso 14, que é o contexto do versículo 7, contexto imediato, aí você diz que o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que é que foi abolido? O mistério da morte, que era transitório. Que mistério da morte? Gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? O decálogo. Transitório. Abolido. Cadê essa distinção entre lei de Moisés e lei de Deus? Quando nós chegamos em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, capítulo 8, melhor falando, versículo 10, diz assim, Hebreus 8, 10. Porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis e os meus mandamentos em seu coração e as escreverei e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Então, os meus adventistas pegam esse texto, nossos amigos adventistas pegam esse texto e dizem, olha aqui, o novo conserto é esse. Gravarei as minhas leis e os meus mandamentos. Sim, mas quais leis e quais mandamentos? Eles dizem, o decálogo. Não, já vimos que o decálogo era transitório. Já vimos que foi por Cristo abolido. Você vai dizer, professor Ferreira, então podemos adotar? Claro que não. Por que não podemos? Porque existe um novo conserto. Existe uma nova lei. Existe uma nova constituição, uma nova carta magna. e nesta está incluído, não adotarais, não matarais. Mas não que nós do Novo Testamento não matamos e não adotaramos devido ao velho. O velho foi abolido, está claro. Mas porque isso está sancionado do Novo. Então, o que está sancionado do Novo é nosso. O que não está foi abolido. Então, eles dizem que gravarei as minhas leis e os meus mandamentos. Mas quando chega no versículo 13, do mesmo capítulo, Hebreus 8, 10, Dizendo o Novo Conserto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Envelheceu o primeiro. Então, essas leis que são gravadas no coração, os mandamentos, são os mandamentos que estão no Novo Conserto. Porque o velho foi abolido. Então, o que foi abolido? A lei moral ou a lei cerimonial? O pacto, o conserto, todo o conjunto de leis, foi o conserto, foi o pacto que foi abolido. De a terra, foi aquilo lá que foi abolido. Então, tudo que pertencia a ele foi abolido. Então, por que não matamos, por que não adulteramos? Porque no Novo Conserto, essas leis estão sancionadas. Ainda para ser mais incisivo no que estou falando aqui, e claro, o capítulo 9 de Hebreus continua assim. Ora, também o primeiro, o primeiro conserto, tinha ordenança de culto divino, um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama de santuário. Mas, depois do segundo velho, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do conserto. E coberta de ouro, com todo em redor. E que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do conserto. O que é que eles dizem? Eles dizem, não, a lei moral foi posta dentro da arca. Por isso que estão os hebreus estão dizendo aqui, que tudo isso pertence ao primeiro conserto, ao primeiro pacto. Então, o que foi abolido, gente, não foi esta lei ou aquela, mas foi o pacto, foi o seu todo, foi todo o seu contexto. Quando o escritor aos hebreus fala de cerimonialismo, e ele vai dizer, versículo 13, Hebreus 9, 13, porque o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspegida sobre os imundos os santifica quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, tal, tal. Quando ele vai dizer que esse sangue de bodes, vai falar do cerimonialismo, que isso não tem valor nenhum, ele justifica isso com o seguinte argumento, olha o versículo 15. Hebreus 9, 15, é por isso, é mediador de um novo testamento. Hebreus 9, 15. O escritor vai dizer que o sangue, os sacrifícios que Israel estava praticando ali, não tinha mais nenhuma valia? Por quê? Porque a lei de Moisés foi abolida? Não. Porque um novo conserto foi dado e o antigo conserto foi abolido. No mesmo contexto, Hebreus 10, versículo 9. Então disse, eis a que venho para fazer a Deus a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? O primeiro sacrifício de cordeiro? Não, tira o primeiro conserto. Gente, para de discutir. E nós temos pessoas nossas aqui, apologetas nossas, que estão querendo entrar nessa lei de Moisés, lei de Deus, lei moral, lei cerimonial. Para com isso. Existe por questões didáticas, lei moral, lei cerimonial, lei civis, por questões didáticas, mas todas pertencem a um testamento, a uma aliança, a um pacto que foi, por Cristo, abolido. Então não foi abolido esta ou aquela lei, esta em detrimento àquela, aquela em detrimento à esta. Foi abolido o pacto, foi abolido o conserto. Jesus diz no episódio da ceia, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, este é o sangue do Novo Testamento. Não é o sangue das novas leis, mas do Novo Testamento, da nova aliança, do Novo Pacto. E se é Novo Pacto, envelheceu o primeiro. Então o que foi abolido, senhores? O Antigo Testamento. Então nós podemos matar, repito. Não, não matamos, não roubamos, não furtamos, não adulteramos. Por quê? Porque estas leis foram sancionadas no Novo Pacto, no Novo Testamento. Então entendam, senhores. Suponhamos que aqui é minha mão. Minha mão. E esses dedos aqui, eu tenho aqui três dedos. A mão com três dedos. Lei moral, lei cerimonial e lei civis. O que foi abolido, esta lei, aquela ou aquela outra? Não, o que foi abolido foi a mão, que sustentava as leis. Isto é, o testamento, o pacto, a aliança. É isso que foi abolido. Os textos estão claros. Claríssimos. Agora, eu estarei gravando um próximo vídeo, tá? Aqui eu já mostrei que não tem diferença entre esta e aquela lei. Agora, no meu próximo vídeo, eu vou trabalhar Mateus 5, 17. Realmente, a lei foi abolida mesmo? Houve uma abolição? Já mostramos que não tem diferença. Então, já que não tem diferença, foi a abolição. Jesus veio abolir, eu cumpri. Cumprir quer dizer confirmar? Quer dizer, a lei permanece porque Jesus veio cumprir? Esse é meu próximo vídeo. Um abraço a todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.